Vamos falar de novidades do PHP 8.1? Hoje a gente vai ver algumas novas funcionalidades relacionadas a arrays. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E eu já comecei, mesmo que cedo, a falar um pouquinho sobre as novidades do PHP 8.1. Eu fiz um vídeo falando sobre as enumerations e eu vou deixar um card aqui para você conferir. E eu tenho também uma playlist falando sobre várias novidades do PHP 8. Então, eu gostei desse formato. Vamos continuar acompanhando a evolução do PHP. Então, hoje a gente vai falar sobre duas RFCs do PHP 8.1. Claro, como sempre, eu vou deixar na descrição o link para as duas. Então, vamos por partes, vendo uma a uma o que a gente vai falar aqui. A primeira é sobre uma nova função. E antes de eu mostrar a função, eu quero levantar o cenário para vocês. Nós temos vários tipos de arrays em PHP. A gente tem arrays numéricos, certo? A gente tem arrays numéricos. Deixa eu becar aqui. Arrays numéricos. Numéricos. Nós temos arrays. Arrays numéricos. Só que fora de ordem ou algo do tipo, não tem um nome específico para isso. Mas são arrays onde as chaves são numéricas, mas elas não estão na ordem, como aqui. Porque aqui, implicitamente, a gente tem a chave 0, a chave 1 e a chave 2, certo? Então, em arrays, como, por exemplo, eu tenho primeiro a chave 2 e depois a chave 5 e depois a chave 7 ou algo assim. Então, fora de ordem. Alguma coisa assim, meio que desordenada. E nós temos arrays associativos. Associativos. Que são onde as chaves são strings. Então, opa, string 1 e a gente vai ter algum valor, string 2, algum outro valor, outro valor e etc. Então, o que acontece? Em alguns cenários, a gente tem uma função, uma função que recebe um array. E nessa função, a gente pode receber qualquer um desses tipos aqui. Pode ser um array numérico na ordem, algo semelhante a uma lista. Pode ser esse array numérico, mas que está fora de ordem, que está mais parecido com o mapa do que com o array. Ou seja, ele tem alguma chave e um valor mapeado. E a gente tem aqui um array associativo, que realmente é um mapa, é um dicionário. Temos uma chave que mapeia para algum valor. Então, a gente não tem como, pelo menos por enquanto, identificar esses tipos de arrays. Só que agora surgiu uma nova função que consegue identificar se esse array é uma lista. Se ele é um array numérico com todas as chaves em ordem, começando do zero e sem nenhum espaço entre uma e outra. Então, se eu fizer vardamp desses três aqui, de arrays numéricos, arrays numéricos fora de ordem e arrays associativos, vardamp arrays associativos. Então, eu tenho esses valores. Se eu fizer um vardamp, obviamente eu vou ter os valores, então não é isso que eu quero mostrar. Só que eu tenho agora a nova função, que aí sim é o que eu quero mostrar, que é array isList. Então, se eu fizer um vardamp na chamada dessa função para esses três valores, eu vou ter para o nosso primeiro array como verdadeiro, o retorno dela é verdadeiro. E para os outros dois, o retorno é falso. Porque nesse primeiro array, todas as chaves começando em zero e em ordem até o final, sem pular nenhuma etapa. Já nesse aqui, a gente não começa com zero, então não valeria. Além disso, a gente pula do 5 vai direto para o 7, do 2 vai direto para o 5, então já não é considerado uma lista. E um array associativo, ele não tem as chaves numéricas, ele não tem todas as chaves numéricas começando do zero. Então, também não é uma lista. Se eu executo isso daqui, a gente tem aquele resultado onde o primeiro é verdadeiro e os dois segundos são falsos. Então, só para a gente pegar mais alguns casos aqui, imagina um cenário onde eu começo com zero e aí depois eu vou para o 1. Só que depois eu vou, ao invés de ir para o 2, eu já entro direto no 3. Então, esse cenário aqui, não precisa se atentar aos valores, só as chaves, que é o que eu estou utilizando por enquanto. Se eu fizer um array isList nesse aqui, eu também vou ter um falso. Então, repara que lá no final eu tenho falso. Então, a ideia por trás dessa RFC é trazer uma função onde eu possa verificar se o array que eu recebi por parâmetro ou algo que alguém me retornou é realmente uma lista. É um array sequencial começando do índice zero. E para que isso pode ser útil? Imagina um cenário, e isso é comum, onde eu tenha dois arrays que de alguma forma são relacionados. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Eu tenho alunos, então vamos pegar alguns alunos aqui. Aqui é... temos Ana, temos... Eita, esse teclado aqui eu ainda não me acostumei. Temos Maria e temos João. Não necessariamente nessa ordem, mas beleza. E temos algumas vendas que cada um desses alunos fez das rifas. Então, a Ana vendeu R$30, a Maria vendeu R$20, o João vendeu R$25. E eu quero, de alguma forma, dentro de um for each, exibir dados relacionados desses dois. Eu poderia, de alguma forma, eu deveria, na verdade, ter uma estrutura bem modelada, mas no mundo real nem sempre a gente tem o cenário ideal. Então, eu posso... uma das opções é fazer um for each de uma dessas listas, um desses elementos, e exibir a mensagem. Por exemplo, esse aluno vendeu tantos reais. Vendas nessa posição, reais. E isso funciona. Então, vamos lá. Opa, só que eu preciso aqui pegar o índice. Então, exatamente nesse cenário, onde eu tenho dois arrays, que estão, de alguma forma, relacionados, que eu sei que os dois são duas listas, então, beleza. Eu posso verificar, eu posso fazer essa associação aqui diretamente. Eu acesso, dos dois arrays, a mesma chave, sem precisar fazer dois for each nem nada do tipo. Então, quando eu executo, beleza, isso aqui vai funcionar. Deixa eu botar uma quebra de linha, claro, né? Só que imagina que você está recebendo esses dados por parâmetro, um array de alunos e outro de vendas. Você pode verificar que é um array, recebendo, botando o type hint. Você pode verificar se os dois têm o mesmo tamanho, mas você não conseguiria verificar diretamente pela linguagem se os dois são listas, ou seja, se eles começam no mesmo índice, no índice zero, e são sequenciais até o final. Agora, antes de executar esse código, a gente pode adicionar uma verificação. Então, se, por exemplo, não for uma lista, alunos, ou se não for uma lista, isList, vendas, então a gente pode lançar uma exceção de argumento inválido, por exemplo, invalid argumento exception. Andando aí, você me quebra, né? Está passando o parâmetro errado aí e complica a nossa execução. Então, dessa forma, nesse caso, ele não vai lançar a exceção. Agora, se eu venho aqui e mudo um índice e tento executar, a gente consegue lançar essa exceção. Então, a gente consegue ter uma segurança a mais. Então, essa é a RFC de ArrayIsList, bastante simples. E só por ter trazido uma RFC, eu acho que já mereço curtir, né? Mas vamos continuar, porque como ela é bem curtinha, eu vou trazer mais uma. Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui tudo comentado, para não apagar, porque eu sou preguiçoso. Vai que eu preciso de alguma coisa daqui, né? Agora, vamos lá. Imagina o cenário onde você tem uma função, que por algum motivo também você recebe um array de opções. Ao invés de receber um objeto bem modelado, você recebe um array de opções. Então, opções. Isso vai ser um array. Só que você tem algumas opções padrão. São as opções que, se o usuário não informar, você usa o padrão. Então, vamos ter lá opções padrão. E aí, vamos lá. O nosso valor 1 tem como valor o número 1. E a opção 2 tem como valor o número 42, que é a resposta para todas as perguntas. E aí, chegou o parâmetro da nossa função, que só mandou o valor 1. Então, o valor 1 aqui vai ser 3. E aí, o que a gente faz para unir esses dois? A gente tem algumas opções. A mais comum é array merge. Então, através do array merge, a gente pode pegar as opções padrão e substituir com as opções. Então, quando eu faço o var dump disso daqui, eu tenho lá como resultado o valor 1 sendo sobrescrevido, mas a opção 2 continuando com o valor padrão. Só que agora a gente tem uma sintaxe um pouco mais amigável para isso. A gente já tinha coisas bastante semelhantes antes, como array unpacking. Ou seja, criar um array a partir de outros. Só que esse array unpacking não funcionava com arrays que possuem strings como chaves. Agora funciona. Então, ao invés de fazer o array merge, eu posso simplesmente transformar isso aqui em um novo array normal e fazer o unpacking, igual o spread operator lá do PHP 5.6. Então, isso aqui, para esse caso, é equivalente. Então, é uma sintaxe um pouco mais sucinta, onde a gente consegue criar um novo array baseado em arrays anteriores, em arrays já existentes, que possuem suas chaves como strings. Então, quando eu executo isso daqui, eu tenho a mesma saída. Um detalhe interessante, que eu acho que é óbvio, mas não custa ressaltar, é que isso não funciona no PHP 8. Aqui eu tenho o PHP 8, então isso não funciona. Eu não posso fazer um unpacking de um array onde as chaves são strings. Então, está aí duas novidades bastante simples no PHP 8.1, mas que podem ajudar bastante gente. A segunda, eu vejo mais como um syntax sugar. Eu vou deixar de novo a RFC completa aqui. Você pode ver algumas especificidades, algumas coisas que foram discutidas. Já a primeira, eu vejo um pouco mais de utilidade, trazendo um pouco mais de segurança. E, na minha opinião, até uma esperança de novos tipos no futuro. Talvez, com isso, a gente consiga ter algo parecido com uma lista direto no core do PHP. Inclusive, se você quiser que eu fale algo sobre estruturas de dados no PHP, deixe um comentário aqui, tem bastante conteúdo legal sobre isso. Mas, finalizando sobre essas duas RFCs, no PHP 8.1 temos uma nova função de ArrayIsList e temos uma nova funcionalidade de ArrayUnpacking com as chaves como string. Então, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.